Olá a todos, eu hoje trago aqui mais um vídeo de opinião, desta vez um vídeo sobre dois livros para tentar simplificar aqui os vídeos do canal. O primeiro livro que eu tenho é, então, Provença, O Lugar Macho e Onde Se Curam Corações Partidos de Brigitte Asher. Este é um livro que eu tinha comprado aqui há tempo, sem promoção, no chumbo. Achei que, quando quiseres uma leitura mais leve, que este poderia ser uma boa história. A nossa protagonista é a Heidi. Ela tem um filho de cerca de 8 anos, 7, e ela está fiúva há 2 anos. A sua irmã, entretanto, ela era também pasteleira, só que ultimamente está um bocadinho também desmotivada com o trabalho. Perdeu um bocadinho o interesse. Ela fazia bolos de 9, foi muito bolos, mas acabou por perder, então, um bocado o interesse. A irmã, entretanto, caça. A irmã já vivia junto com o companheiro há uns anos, mas então caça. E a mãe tem uma casa em França e houve um incêndio. Então, suger-te, por que não? Por que é que não vais com o teu filho? Lá por passar uns tempos, trata-se aqui da remodelação. E a irmã suger-te que leve, então, a enteada dela, portanto, a enteada da irmã, que é uma adolescente de 16 anos. E depois vamos, então, acompanhando a história lá e a forma como... Porque a mãe dela diz que aquela casa tem poderes que curam, então, aqui, corações partidos e a forma como... Portanto, acaba de estar, assim, um livro mais focado para o romance, mas também a forma como cada uma das pessoas tem os seus problemas. O miúdo, o filho, também não lida da melhor forma com a morte do pai. Portanto, a enteada, a Charlotte, também tem aqui, assim, alguns problemas. Veste-se de um... Segundo o camarada, está, acha, de uma maneira diferente. Tem um bocadinho também excesso de peso e, portanto, acaba de ser aqui um livro sobre mulheres também. E a forma como cada um de nós lida com as coisas. Eu gostei do livro, gostei. Lá está, era aquilo que eu pensava, era uma leitura mais leve, na onda depois mais do romance. Portanto, acabamos por perceber também que isto tem aqui aquela pontinha de romance romântico, aqui pelo meio. Portanto, cumpriu para mim, acabou por cumprir aquilo que eu estava à espera. Foi uma boa leitura, uma leitura agradável. Não foi, foi uma leitura, assim, que eu achasse que tivesse sido memorável. Portanto, vou dar três estrelas. Mas, lê-se, mas não se lê. Não é, assim, nenhuma maravilha. Eu estou a olhar para baixo porque eu tenho a máquina na estante. Não tive para ir para o trifé. E o meu Cetui acabou de saltar. Tinha saltado para a portilé e depois para cima dos livros. Portanto, ele tombou aqui os livros. Mas, já saiu. O outro livro é, então, A Companhia Silenciosa, de Laura Purcell. Eu adoro esta capa. Um momento para apreciarmos esta capa. Vamos apreciar também a conta da capa. Esquecer aqui a etiqueta do preço, porque eu esqueci-me de tirar. Eu costumo tirar, mas esqueci-me. E que está aqui esmorrado. Estefeito de ter andado comigo nos transportes. Mas, pronto. Eu tinha ficado muito curiosa desde que o livro saiu. E acabei por comprar, então, no final de novembro. Com o tal falo que ainda tinha. Algum ano no falo. E, portanto, estava muito curiosa. Isto é aqui mais na onda de... Eu não lhe quero chamar terror. Porque não é propriamente, assim, muito... Não é daquele terror, assim, muito pesado. Mas tem aqui algumas coisas que me causaram aqui alguns calafruços. E eu acho que se tivesse lido o livro à noite, antes de dormir. Portanto, eu leio sempre nos transportes. Vocês já sabem. Eu acho que não tinha conseguido dormir durante a noite. Deixa cá ver como é que se chama. A nossa... É a Elsie. Portanto, é uma das narradoras aqui da história. E uma das, porquê? Porque nós começamos a história, então, aqui na narrativa da Elsie. Nós percebemos que também ela conta... Portanto, como é que foi? A parte da Elsie também se intercala em dois espaços temporais. Em que nós, quando somos apresentados logo aqui no início à Elsie, nós percebemos que aconteceu alguma coisa e foi alguma coisa grave. Eu não vou especificar o quê? Porque eu não sei... Não, não está aqui nesse sinopse. Portanto, eu não vou especificar o quê? Mas, então, nós percebemos que aconteceu alguma coisa grave. E que ela está num sítio a recuperar. E depois, vamos, então, intercalando, faltando, então, ao tempo em que... A narrativa conta aqui, a sinopse, em que ela também está fiúva há pouco tempo, está grávida e vai, então, para o luto do seu marido e para o funeral. Porque ele morreu, ele não estava em Londres. Ele estava lá numa localidade, como é que é que ele se chama? É The Bridge. E morreu lá, assim, do nada, apesar dele ter sido, dele ser mais velho que ela, mas ninguém estava a esperar que ele morresse. E ela vai e vai com uma prima, a Sara, uma prima, que é prima do marido. E vai para lá, conhece também, portanto, é governante e tem mais duas criadas. Essa caça não está, assim, não é aquilo que ela esperava que fosse, que tivesse a opulência que tem em Londres. Mas, então, acaba por ficar lá. E encontram, numa de seguidas ao sótão, encontra... Mas já vão acontecendo algumas coisas mais estranhas em casa. E depois encontram, ela e a Sara, no sótão, uma figura de madeira. Que é uma figura plana, mas que aquilo dá a ilusão que parece uma pessoa. E que é chamada, então, a Companhia Silenciosa. E eram umas figuras, acho que, que se explicam aqui no livro. Eu também não fui investigar, se é verdade, se não. Mas, aqui, a história do livro, então, dessa Companhia Silenciosa, é holandesa. E depois, também lá do sótão, descobrem também um diário de uma das antepassadas, então, aqui, do marido da Elsie. E nós, então, depois fomos intercalando com alguns capítulos, então, dessa tal antepassada dos centos anos. Acho que é, portanto, o livro passa-se aqui século, de 19, acho eu, acho que em 1860 e qualquer coisa. Estava a ver se conseguia aqui apanhar. E, portanto, depois a narrativa desta tal antepassada, portanto, 1865. E, portanto, a antepassada, então, do marido da Elsie, é de 1600 e troca o passo. E nós, então, fomos acompanhando estas duas linhas narrativas com, aqui, vários ingredientes que me deixaram, então, aqui, assim, um bocadinho, então, assim, com arrepios, com calafrios, porque estas Companhias Silenciosas, isto, são sinistras. E as coisas que vão acontecendo aqui, ao longo do livro, também, para mim, que são mamadricas, me fizeram assim, lá está, calçaram-me os calafrios. E eu gostei mesmo, muito, do livro. Eu vou dar 4 estrelas. Fiquei aqui um bocadinho da dúvida, mas eu vou dar 4 estrelas. Acho que, apesar de tudo, não lhe vou dar 5, porque, mesmo assim, no final, e o final é surpreendente, tem aqui o momento, o acto, mas acabou por ser, também, lixeiramente em aberto. E eu queria, também, saber mais, saber mais, aqui sobre estas personagens, da Elsie, saber mais, então, aqui, também, da Sarah. E, portanto, é por esse motivo, de estar aqui ainda, um bocado, muita coisa em aberto, que eu lhe dou as 4 e não as 5. Mas, em termos de história, em termos aqui das formas, das coisas sinistras, das coisas, assim, que me calçaram alguns arrepios, confesso que, lá está, se fosse um livro que eu tivesse lido à noite, eu acho que não tinha conseguido dormir, ou então tinha tido alguns peçadelos, porque, confesso, que me assustou um bocadinho. Portanto, 4 estrelas. Continuo a dizer que esta capa é algo fabulosa, tem muitos detalhes, muitos pormenores. Pronto, lá está, também, é um dos primeiros impactos que o livro tem, é logo a capa, e depois a história. Lá está. Quem gosta deste género, mais na onda do terror, mais na onda, assim, de... coisas estranhas a acontecerem em casa, eu acho que são capazes de gostar, então, do livro. Eu vou, então, ficar por aqui. Um beijinho, e até ao próximo vídeo. esse vídeo com o livro. E aí,